a gente vou lavar roupa o lençol tem forão de travesseiro eu gosto de fechar o zíper esse eu deixar aberto e aí rapidinho né vou lavar esse daqui também que eu eu uso para colocar para dar um aumentinho assim não no travesseiro sabe mas não uso para se cobrir com ele eita não tô nem focando tá vendo aqui a gente tá sujo né eu passei um paninho aqui outro dia mas agora já tá sujo né vou lavar as franhas que as franhas secam rapidinho tem que ter uma toalhinha aqui ó da vivi e tem essa coxa aqui para lavar essa coxa aqui é minha nova gente comprei nem mostrei para vocês vou agora colocar aqui deixa eu levantar isso daqui e pegar aqui de baixo é um vídeo bem rapidinho hoje ó eu comprei esse sabão aqui gente ó acabou aqui ó tem esse de cápsula né esse sabão e eu comprei esse aqui no donk vem dois quilos de sabão e tá durando bastante um mês já vai de um mês ó essa embalagem aqui ó não tem cheiro de nada tá não é cheiroso nem nada mais lava lava eu gostei dele olha aqui ele é assim ó tem umas bolinha aqui ó micro partículas não sei do que tá vendo eu gostei ele é bem fininho então ele não é grosso tá bem fininho eu vou encher meu potinho tá porque tava no potinho essa caixa muito grande e achava pesada para ficar carregando aí vou encher aqui ó uma pazinha dessa jogar aqui dentro tá e vou colocar bolinhas aqui tá gente vou colocar bolinhas essa bolinhas aqui ó aquilo ali ó foi um é um perfume meu que vazou mas é no plástico tá não é no armário não vou pôr um pouquinho de bolinha para ficar cheiroso o op o op assim eu acho que foi muito em eu acho que foi muito peraí que eu vou aí ó vai tá bom vai só isso tá bom agora vou pôr a máquina para lavar vamos lá né que esse daqui eu vou colocar mas não com vocês tá porque vai demorar muito coloquei agora vou guardar aqui embaixo aquele ali gente é de bicarbonato tá para quando eu vou lavar as toalhas aí eu coloco e esse você viu a embalagem não sei se as pessoas do japão viu é o novo tira mancha tá mudou a embalagem esse daqui é o mesmo tá então só mudou a embalagem embalagem nova essa daqui antes era verdinha agora é amarelo tá só para as meninas do japão saber e esse daqui é o em cápsula né que eu também gosto bastante esse daqui é o amaciante mas não é esse que eu tô usando é outro tá só uso frasco porque aqui é pequeno então né eu sou viciada em amaciante a minha escova que deixa o cabelo bonito olha aqui gente nem acredito ó ó como que o cabelo fica tá bonito olha a frente aqui ó traz ó sempre fica né meio assim desse jeito estranho enroladinho mas é o jeito não tem jeito não é assim mesmo é assim acho que vocês ficaram com tontura hoje né eu vou agora dar uma arrumadinha aqui na mesa tá vou prender o cabelo também porque tá um calor e mesmo com o ar-condicionado gente tá ruim peraí deixa eu colocar seis aqui cheio lugarzinho e aí conta novidade também para vocês estou usando óculos é eu tô usando óculos não tava jogando nada e aí eu ainda pois negocinho mesmo tava aqui na frente tá bom né assim né aí gente eu vou agora arrumar essa bagunça aqui porque tá bagunçado eu vou por um pouquinho de roupa lá fora que eu tenho toalha né para e para e para colocar para secar e eu tô falando um pouco com saliva na boca acho que um pouco de sede acho que eu vou beber meu copo que não é copo tá para quem aqui do Japão sabe né que isso daqui não é copo isso daqui é um pote de salada só que como eu não achei um copo grandão desse daqui assim ó vocês souberem onde que vem um copo grandão de 700 ml de água vocês me avisam porque eu gosto de tomar ele assim no canudinho tá e a metade gelo metade água e aí eu tomo outra coisa que eu comprei gente para Vivi ah eu esqueci de mostrar para vocês a minha parede nova que eu fiz é minha parede nova você tá vendo essa parede aqui ó não é do papel de parede olha lá em cima da minha geladeira é branco tá vendo e eu coloquei esse papel de parede eu vou mostrar para vocês esse papel de parede aqui é do da isso tá gente e eu coloquei sozinha foi super fácil meu marido só colocou naquela parte de cima porque tinha um recorte mas os recortes aqui atrás da 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 parede fui eu que fiz esses daqui ó tá vendo não saiu muito perfeito peraí que eu vou mostrar para vocês vou virar e mostrar direitinho tá vendo esse recorte aqui ó fui eu que fiz então não ficou perfeito tá esse recorte mas vocês podem fazer perfeito porque aí só enfiar o dedinho aqui ó nesse espelho aqui ó e puxar que ele sai tá vendo ó e vocês recortar perfeito é que eu sou daquelas que fazem as coisas muito rápido não tenho muita paciência sabe mas até que ficou bonitinho como fica escondido então não tem problema mas ó tá perfeito não tem bolinha aqui ó tem uma como é que fala emenda né é aqui é um papel e aqui é outro e aqui embaixo já é o outro tá vendo tá vendo então ficou perfeito eu gostei gostei bastante tá marido colocou tá ali esse daqui eu acho que tinha que ficar um pouquinho mais junto mas já foi né agora deixa assim se tiver feio depois eu compro mais eu tenho três de reserva mas é para por lá em cima que ainda a gente não colocou tá vendo lá em cima então mas eu tenho que puxar a geladeira porque essa geladeira não sai tem que soltar um parafuso ali e também suja aqui né Erika tá tá sujo gente então vou colocar um trechinho tá de quando eu tava colocando é só com o paninho molhadinho úmido tá e esfregando e aí fica assim ó perfeito ó fica sem bolinha fica aí com a partezinha do vídeo tá bom se gostar deixa lá e e olha essa bagunça repare muito bem nessa bagunça né eu tô aqui ó reformando minha parede porque eu não tô satisfeita com esse papel de parede que eu achei que ia destacar minha cozinha aí como eu achei que ficou muito branco então comprei lá no da isso e e que eu tô colocando aqui acho que minha mente tá embaçada melhorou né aí eu vou colocar dali de cima ó vocês dá pra ver até não vou colocar até embaixo não porque o armário vai tampar né aí depois vou mostrar o restinho pra vocês nem vou mostrar colocando porque é super fácil esse papel aqui ó do da isso esse daqui eu não sei se eu vou aproveitar porque não tava encaixando ali é certinho sabe o tijolinho aí tá assim ó desse jeito olha a sujeira aqui ó é daqui é do papel né de parede isso aí ó aqui ó tem uma emenda tá vendo dá para ver ó uma emenda desculpa o barulho aí do do meu ventilador tá aí aqui ó tem uma emenda aí vem aqui ó tem outra emenda ó mas nem dá para ver gente só de pertinho aqui ó dá né para ver aqui o tijolinho não tava encaixando naquele ali né aí eu coloquei aqui tá meio tortinho mas não tem como ficar perfeito tem que ficar medindo aí vai dar muito trabalho né mas é só para dar uma destacada mesmo que que vocês acharam me dizem aí que que vocês acharam e aí e aí e aí e aí e aí e aqui eu tenho que arrumar esse daqui foi do café da Vivi tá ela comeu e pão ali na torradeira e esse daqui é para medir a febre tá todo dia tem que medir a febre antes de ir para creche né então por isso que tá essa bagunça sabe né gente que quando tem filho quando vai colocar para ir para creche de manhã é aquela correria doida que meu Deus do céu você dá café se arruma você passa protetor se passa um creme na criança você arruma o cabelo dela não sei sabe né que o cabelo da Vivi como que é né então é uma correria doida né isso daqui eu vou pôr para lá para aguardar né e tem umas outras coisas aqui ó isso daqui é do painel solar sabe aqui em casa tem um painel solar tá vendo é o quanto que tá consumindo e aqui ó na casa e aqui é o quanto que tá vendendo né então é agora no calor gente dá para tirar um dinheirinho né mais ou menos né não é muito não tá bom mais ou menos aqui ó um restinho de arroz eu vou fazer um ovinho mexido para mim assim e vamos aqui né isso daqui é que eu acabei de chegar e eu joguei minha bolsa aqui porque eu chego com calor já vou arrancando a roupa e aqui é uma máscara gente eu vou fazer um teste depois vou mostrar para vocês o molde que eu fiz eu não sei se vai dar certo né mas tem uns outros aqui que são do maiores são tudo paninho do da isso tá do da isso e do seria esses daqui são bem baratinho baratinho dá para aproveitar dá para fazer entendeu e vai se virando assim isso daqui já tem que guardar vamos lá que eu vou bem rapidinho agora a gente vou fazer meu ovinho aqui e tá vou pegar aqui o negócio só colocar um negócio de pano de prato aqui mas não sei se deu muito certo não pegar esse óleo aqui é um não é óleo óleo tá gente mas é um negocinho que dá para cozinhar também né e não é bem óleo tá é um ai vem de garrafa tá daí mas só que como ele vem de garrafa e não cabe na gaveta aí eu uso ele aqui nesse pote tá esse pote aqui eu fiz uma sujeira aqui né que já tem bastante coisa para fazer aí aqui eu vou deixar esquentar o óleo abaixa mais um pouquinho e aí vou fazer os ovinhos aqui ó ó o olhinho lá já tá derretido já eu vou fazer um esse ovo aqui com arroz para comer cadê o meu negócio vou pôr vou esfregar ali ó vou dar uma esfregadinha aqui ó para e eu acho que é muito óleo né dona erica é vou pegar um papelzinho peraí que eu vou fazer um truque tá e ó gente eu vou amassar um papel toalha quando eu vejo que tem muito óleo e dou uma passada aqui assim ó tá vendo ó para tirar o excesso tá aí o excesso fica tudo no papel que ele absorve né e é assim que eu faço e jogar para cá esse daqui é o pão da vivi não vou jogar fora não aí aqui ó tem o ovinho uma e ainda nem mexeu tudo né mexe por cima vai dar uma enxidinha aqui ó só assim tá não gosto de mexer com o garfo mas né e caiu até o papel aqui deixa eu aumentar esse fogo aqui peraí que tá saindo um pouco aqui esse negócio que gode muito e tem outro saquinho ali embaixo vou ter depois colocar sim aí fazer esse ovinho aqui gostoso depois colocar o arrozinho aqui aí já fica delícia aqui ó eu gosto de mexer gente para ele não ficar bem durão sabe deixa eu acender a luz aqui porque tá feio aqui na câmera hein então aí ó mexe aqui tá daqui a pouco já vou buscar vivi e aí ó tá vendo já não não tem muito tempo pegar o arroz ali vou pôr um pouquinho de queijo que eu gosto de um pouquinho de queijo e aí se tanto tinha do tá bom sim eu vou pôr um pouquinho de água a gente tá muito seco e é um pouquinho de água só aqui ó vai ficar molhadinho né porque seco não dá ai gente vocês comem gororoba assim eu acho que vocês não comem só eu acho que como eu como qualquer coisa e qualquer coisa tem banana como com comida e com qualquer coisa aqui ó que gostoso ó ó deu bastante hein gente vou tomar isso daqui também comida saiu assim ó não sei se vocês gostam eu acho que vocês não gostam né mas eu eu como assim tá tá gostoso gostoso só levantei as cadeiras mas vou comer vou abaixar uma cadeira vou pôr aqui por baixo tá bom bom gente agora vou almoçar vou ó eu gosto dessa pimenta aqui na verdade é só molhinho né não é ficou escuro tá a imagem por causa que a luz tá batendo bem aqui em cima eu vou comer aqui um pouquinho vou comer com essa pimenta aqui ó é um molho chover molho de pimenta sim comprei no produto brasileiro esse daqui e eu gosto de bastante que é só eu que como né peguei aqui um chazinho esse chá aqui ó é bom para emagrecer tá meu apesar que eu tá gordo ele é super amargo eu gosto que depois fica um gostinho bom na boca tá depois fica um gostinho bom desse assim é que eu já acostumei nem faço cara feia mas no começo eu fazia vou comer essa cebolinha aqui ó pôr aqui apesar que eu acho que já é muita coisa né mas eu coloquei só um pouquinho tá agora eu vou comer e eu vou pôr vocês para carregar um pouquinho porque minha bateria tá quase zerando aqui e eu vou comer hum tá bom gente eu não coloco tá é sal no ovo só coloco mais tempero tá porque agora no calor eu fico com retenção de líquido então é isso vou comer aqui rapidinho e já volto aí com vocês gente minha carne moída está assim deixa eu tentar pegar vocês de um jeito parece que tá queimada né mas não tá não viu é por causa da imagem mesmo por causa da luz não sei se assim fica melhor também não fica né agora eu vou colocar minha bobinha aqui vou colocar minha bobinha aqui mexer tudo no estúdio ainda tem um restinho aqui deixa eu pôr aqui esse restinho que a gente não pode desperdiçar né tá vendo ó tá meio verde né gente a tela deixa eu aumentar a luz vamos ver eu vou mexer aqui agora e pôr um pouquinho de água aí tá bom gente a Vivi chegou Vivi chegou com o pai dela a Vivi chegou com o pai dela bagunça uau bu uau bu oi Vivi oi cansada eita eita gente tá uma bagunça aqui derroupa o marido chegou ó a Vivi fala oi pessoal oi pessoal tava com saudade tava tava mas tava quase caindo aqui ó quem chegou pessoal ó vou lavar a mão e também sabe já vou lavar minha mão lavar meu rosto eu volto tá bom por enquanto minha mãe vai falar com vocês tá bom ok vai lá lavar a mão vai vai lavar a mão tá vendo que tá esperta tá esperta né ficar do coronavírus né gente pois é esse coronavírus mata é ô esse coronavírus mata ah tá e o pai dela entrou bem com tudo na frente o pai dela também vai lá lavar a mão gente e quanto isso minha abobrinha que tá aqui no fogo a carninha tá aqui vou mostrar a carne tá bonito coloquei na mesma vasilha da abobrinha tá gente tá uma bagunça minha pia mas é que tá com isso daqui né vou guardar hoje não tem carne assada ó tá bom aqui não vai lavar direito vai lavar direito com sabão vai lá olha o tanto de roupa que eu tenho pra dobrar eu lavei aquela ali é coberta tá lavei lavou certeza beleza sim 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 então tá que bonitinha que bonitinha então, a gente vê que está aqui então, na sessenta que se desvende a gente quer que o Mery-chan, pica-chuu é o primeiro 1 grupo, 2 de geota, e quem tem do grupo? já está aqui até agora, a gente se desvende só 2 de geota só 2 de geota 1 grupo, não é diferente eu não me lembro bonitinha, a gente brincando aqui, 2 de geota Não tem orgulho de falar não. Ai meu Deus do céu, que orgulho. Gente, aqui minha abobrinha tá quase pronta. Aqui o óleo já tá quente. E tá aqui meus bifinhos, ó, temperados, tá? Eu vou colocar aqui meus bifinhos. Pega com a mão mesmo, tá? Minha mão tá limpa. Vou colocando aqui. Queria uns menorzinhos, né? Eu dei uma batidinha. Porque... Pra... Ficar mais gostosa, né? Aí, ó. Ai, a impressão que é da chonka aqui. Olha que gordura. Ele já tá tirado, mas agora já foi. Aí, ó. Bifinho, ó. Né? Gente, meu arroz já tá pronto, ó. Hum, fiz o arroz com alho. Tá bem temperadinho. Tá delícia. Cheiro bom. Agora falta aqui, né? A carninha. Aqui já tá pronto. Vou desligar. Senão vai virar papa. Esse eu vou tampar. E o marido vai vir lavar louça. Dobrar a roupa pra mim. Pôr aqui. Acho que eu vou... Coisar umas cebolas pra pôr. Gente, ó. Não sei se dá pra ver como que tá lá fora. Vim, pode gritar. Ó, estendi roupa. Que eu lavei, né? Aqui tá as fronhas do travesseiro. E tá uma baguncinha aqui, né? Por causa da piscina da Vivi, né? De final de semana. Eu tô achando que tem arco-íris lá fora. Vamos lá fora pra ver? Vamos. Vamos. Vamos lá do outro lado. Vamos passar lá pro outro lado. Né? Melhor. Vamos lá. Ih, gente. Ó, o marido ali no celular. Tem roupa pra dobrar. Tem roupa pra dobrar. Vamos lá. Só dá uma olhadinha pra ver se tem algum arco-íris, alguma coisa. Cuidado com isso, né? Ó, o tempo como tá. Meio laranja, meio... Ah, não tá, não. Só tá assim, ó. Porque vai chover. Tá dando relâmpago. Hum, mas tá bonito, né, gente? Ó o esmato aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Mandei, falei pra dobrar a roupa. Mandei, não. Porque se falar que mandou, ele não vai querer ir lá. Aí, ó. Foi arrancar os... Pega uma luva, Marivaldo. Pega uma luva. Pega uma luva. Aí fica tudo com os braços coçando. Olha que marido teimoso. Eita, gente. Ah, aqui, ó. Tá cheio de matinho ali, ó. Pega ali, ó. Da frente. É melhor. Os da frente. É chuva. Pensei que ia ter um arco-íris aqui pra mostrar pra vocês. Mas o tempo tá assim, ó. Acho que vai chover. Vou pegar minha roupa lá. Ó. Ali, ó. Minha bonitinha. Minha bicicleta, né? Ai, o pernilongo me mordeu. Vou entrar, Vivi. Olha aqui. Fecha a porta aí. Fecha. Acá do pernilongo. Deixa teu pai lá. Ai, parece que mordeu aqui, meu cangote. Eu, hein. Pra lá. Eita, gente. Olha. O homem fugiu das roupas. E, lerê. Tem muita roupa. Porque aqui, ó. Tem aqui fora. Eu não estendi. Ó, tem até sutiã meu ali. Eu não mostrei, né? Aqui a louça é pra ele também. E vamos ver aqui meu bifinho. Como que tá. Cheio de água. Não gosto de bife cheio de água. Agora eu vou fazer a salada. Vou ver. Ali, ó. Eu vou fritar tudo isso daqui logo já pra aproveitar. E aí já fica já tudo frito. E eu vou comer uns dois bifes. Meu marido come um. E a Vivi não come nem metade, né? Eu como metade da Vivi. Mas não sei. Vou ver ainda. Mano muito alto. Vitânio. Chega da creche, gente. Igual uma matraca. Olha, coisa de banana ali que o Mário tá comendo ali. Ei, cadê matraca? Mostra aí sua munheca linda. Você quer mostrar sua munhequinha? A sua nova filha? Você quer? Ficou com vergonha? Você ficou com vergonha? Porque a mamãe falou. Você tá parecendo uma matraca. Essa minha filha é a Merutian. Cadê a Merutian? Aqui. A Merutian da Vivi. A filha da Vivi, né, Vivi? É. É sua filha? É. Você gosta dela? Gosto. Gosta? Olha, gente. A Vivi não gostava de boneca. Agora tá gostando, né? Gosta de boneca. De boneca. Maior. Bota o seu celular aqui. Aí como eu faço tanta dança? Hã? Conta com as crianças? Hã? Vai, dança aí que eu gravo. Deixa aqui. Não, eu gravo você aqui. Vai, faz aí a dança. É, não. Tanto, né? Quero ter de novo a mim. Rapidinho, senão vai muito demorado no vídeo. Vai. 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 Não sei se o filho de vocês são assim. Que quando chega da creche, chega querendo brincar, querendo fazer as coisas. É muito bom porque a Vivi tá aprendendo muito na creche. Mas, porém, ela fala bem alto, né? Como a mãe, eu falo um pouco alto. Mas acho que isso é da creche, né? Porque a Cei e Cei falam alto e aí ela quer também falar igual com as filhinhas dela ali, as bonecas, né? Então, é isso, gente. Não tem o que fazer. Tô fazendo janto. Vocês viram que pra mim é corrido, ó. Comi a comida, lavei a louça. Eu sentei só um pouquinho, mas já fui estender roupa. Tenho coxa ainda pra estender, entendeu? Então, é bem corrido assim, sabe? Porque a minha aula é na parte da manhã, às vezes na parte da tarde. Não tem muito, assim, um horário fixo, né? Na hora que o Cei e Cei falam assim, Ai, hoje pode fazer a aula? Aí você tem que ir, né? Então, é isso, gente. Vou mostrar aqui. Meu bife tá ficando pronto e eu vou fazer uma salada. Gente, tá bem gostoso. Eu gosto assim. Bem gostoso, assim. Eu ia colocar a cebola e acabei esquecendo. Mas eu vou desligar aqui pra gente já jantar. Tá? E vou fazer a salada. O negócio tá aqui aberto ainda, né? Mas vou fritar. Vou tirar aquele ali e vou fritar o outro. Tinha desligado o fogo, né? Mas vou fritar esse daqui. Agora lá vai. Esse daqui eu vou pegar com a mão. Ou com o garfo. Tá grande esses bifes. Tá grande e grosso o bife. Fazer assim pra abrir. Esse daqui eu acho que vai ficar marronzinho. Vai de ouro dando pra comer, né? Que importa. Graças a Deus que tem. Eu não ligo, gente. Eu não tenho frescura. Se tiver arroz e farinha e feijão tá ótimo. Um ovinho. Qualquer coisa tá bom. Né? Aí, tá pronto. Não, fala aqui, vai. Você quer falar, fala. Tá. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Você tá aqui já. A meu... Já. Falar o nome do microfone já. A meu roteão que tá fazendo... Fosse pra fazer todas as coisas que pediu. Aí, eu vou fazer o rirunê. Depois eu vou ter que esperar. Também eu vou ter que fazer... Aí, depois a mãe dela vai buscar ela. Mas, senão, ela vai de motinho. Entendeu? Essas coisas. Aí, quando já for, já vai precisar da mãe dela. A mãe dela já vai tá em casa. Hum. Aí, depois... É só isso. Depois eu vou voltar tudo de novo na escola. É. Aí, você fala assim. Não vai precisar mais do fotom. Não vai precisar mais do puro e tudo. Ih, tem que falar em português. O pessoal vai saber o que você tá falando. Na piscina. Aí, se for só o saigo da piscina, o útil da piscina, não vai ter mais piscina. Hoje foi o último dia, fala. Aí, amanhã é o último dia. Amanhã é hoje. Ué, eu tô falando das crianças, sabe? Que eu já tô brincando, entendeu? Ah, tá. Aí, as crianças, a mãe vai no puro. Aí, vai acabar. Agora, você vai fazer ciruna todo dia. Hum. Ó, o pratinho da Vivi. Vou mostrar pra vocês aqui. E é o pratinho da Vivi. Vivi já quer comer. Não quer nem esperar, gente. Acho que é porque ela sentiu cheio de comida e ela tá com fome hoje. Tem dia que ela não tá com fome, não. Viu, gente? Aí, não quer nem tomar café. Não quer nada. Deixa eu pegar agora a cadeira, tá? Segura pra mamãe. Aí. Segura forte assim. Assim, pra cima. Que eu vou pegar a cadeira. Tá. Gente. Tá aqui já. Vou comer. Tá com fome mesmo, né? Depois fala se a comida tá boa, tá bom? Tá. Tá bem colorido o pratinho dela. Hoje eu não coloquei furikake. Gente, vou comer também, né? Que eu sou filho de Deus. Aí o marido vai fazer o resto das coisas aqui, que agora sobe. E eu vou descansar um pouquinho. Combinamos, tá? Um faz... Um faz... Um faz a comida e outro lava a louça. Ele falando... E aí eu como, né? Tem que ser assim, um ajudando o outro, né? Porque mulher tem que sempre fazer as coisas, né? Então o marido tem que ajudar, tem que participar, né? Também. Então é isso. Vou pôr minha comida aqui e depois eu volto. Gente, meu prato ficou bem bagunçado, tá? Mas é assim. E tem uma saladinha aqui, ó. De tomate, tá vendo? Eu peguei esse morlinho aqui, ó. Barbecue. Tá pra churrasco pra comer aqui, ó. Com a carne. E uma pimentinha, né? Essa pimenta aqui, ó. Eu gosto dela. Tá quase acabando já. Mas eu fico até com dor quando acaba. Porque é muito boa. É ardido, né? Você gosta? Não, não. Não. E a comida? Tá gostosa? É. Eu fiquei grande. Ah, barbecue? É. A mamãe dá pra você. Deixa eu pegar aqui. Eita, que esse vídeo vai ficar comprido. Ai. Sim, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então tá bom. Vou comer, gente. Então... Eita, que esse vídeo vai ficar aqui. 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 Obrigado.